Olá! Olá! Está a começar mais uma edição do programa da TV Sur. Como sempre, você tem mil e um motivos para estar ligado ao nosso programa. Você com certeza vai querer saber por que as pessoas albinas ainda se sentem inseguras, mesmo depois da redução do índice de sequestros. Por que será que, em caso de doença, as pessoas optam por procurar um curandeiro em vez de um hospital? Veja qual foi a reação das crianças da cooperativa Luana Semeia Sorrisos, depois do Natal Solidário, organizado pela TV Sur. Descubra tudo isto aqui, no programa mais inclusivo do país. Num passado muito recente, albinos em Moçambique e um pouco pelo continente africano foram vítimas de sequestros para fins obscuros. Este mal reduziu, mas não o suficiente para deixar os albinos tranquilos. Em Namban, por exemplo, são desenvolvidas várias ações para garantir segurança e tranquilidade à pessoa albina. A Associação Amor à Vida tem promovido palestras e sessões de conversa com comunidades locais para esclarecer o que é ser um albina. Esta atividade é feita em parceria com a Associação dos Médicos Tradicionais de Moçambique. Veja a reportagem de Abdul Ibrahim. Depois da onda de sequestros de pessoas albinas que se verificou um pouco por todo o país, a tranquilidade deste grupo social não mais voltou a ser a mesma. Em Namban, por exemplo, os albinos receiam que a situação volte a se verificar. Felizmente, agora a situação já está calma, já conseguimos andar com alguma tranquilidade. Naturalmente, não total, porque se sabe que este problema existe a qualquer instante, vai voltar. Então, há algum receio, mas não como antes. Sinto-me preocupado. O meu filho, só para lhe dar o exemplo, tem apenas 6 anos de idade. Este é a fase em que as crianças só querem brincar. E, por um lado, não posso impedir a ele de brincar com os amigos. Eu preciso garantir que ele tenha a convivência normal com as outras pessoas. Mas, por outro lado, eu deixo ele brincar e fica aquela situação. Será que virá alguém mal intencionado e por aí fora? Os sequestros estão associados a práticas obscuras, mas a Associação dos Médicos Tradicionais de Moçambique, Ametram, distancia-se destes costumes. A Ametram já apareceu oficialmente várias vezes a distanciar-se desse tipo de comportamentos. Mas, mesmo assim, os nossos encontros são regulares. Precisamos, procuramos perceber o que é que está a acontecer no seio dos médicos tradicionais. Se é certo que não é tão fácil assim, mas se já apareceu alguém com este, com esta proposta, e tem um órgão de um albino e por aí fora. E também a própria Ametram tem estado a disseminar mensagens de que não usa partes do corpo humano para nenhum tratamento. Em Iamban já estão a ser desenvolvidas ações para mitigar esta situação. Eu tenho organizado sessões de conversa. Eu penso que tudo começa a partir da mudança de comportamento. A mudança de comportamento começa de nós. Então, por causa disso, eu tenho organizado sessões de conversa para clarificar às pessoas o que é ser portador do albinismo. O que é que esta pessoa... É preciso que as pessoas entendam que esta pessoa só tem a cor da pele diferente das outras. E nada mais do que isso. Portanto, são estas coisas que eu procuro clarificar para todas elas. Evitar o sol, evitar temperaturas muito altas e por aí fora. Procuramos conversar em torno disto, com uma associação. Então, procuramos também fazer a distribuição gratuita dos protetores solares, porque uma das preocupações nossas é a questão da disponibilidade dos protetores solares. Só para ter uma ideia, o protetor solar, mais ou menos 500 mililitros, anda por aí, não menos do que mil meticais em farmácias privadas. E não existe nas farmácias públicas. Hugo Firmino, presidente da Associação Amor à Vida, acredita que a lei de proteção e promoção dos direitos das pessoas com deficiência vai ajudar a combater este mal. Eu acho que a lei só vai garantir, vai formalizar os direitos das pessoas com deficiência. Mas o básico é aquilo que eu tinha dito antes. Tudo começa a partir da mudança de comportamento. Hoje existe a lei que proíbe o consumo de álcool a condutores, mas mesmo assim eles conduzem. Portanto, não vai ser, com os corredores de deficiência, não vai ser diferente. Mesmo que se diga, não podes, vamos lá, não podes discriminar uma pessoa com deficiência, as coisas vão acontecer, na mesma. De acordo com a Associação Amor à Vida, existem na província de Iamban mais de 400 albinos. Gosto desta parceria entre a Associação dos Médicos Tradicionais e os albinos. A mim também agrada, até mesmo porque os albinos já eram caçados com o pretexto de que seriam usados na medicina tradicional. Já que estamos a falar de medicina tradicional, a TV Surdo foi à casa de um médico tradicional para procurar saber porquê as pessoas acreditam muito nelas. Veja a resposta na reportagem que segue. Curanderismo, uma prática que dominou grande parte dos países africanos, se não todos. Moçambique não é exceção. Aqui, parte das preocupações do povo encontrava esclarecimento na casa de um curandeiro. Doenças ou problemas sociais eram solucionados no simples conjunto de pedrinhas que ajudavam o adivinho a visualizar o problema. Atualmente, estes são consultados por se acreditar que sejam recursos para casos aparentemente sem explicação. Como sendo africanos, ninguém que vive sem essa parte aí, nem sem usar essa parte aí. Muitas das vezes há doenças que você consegue tratar no hospital e tem que ir daquele lado. Então, muitas das vezes se usa essa parte. Nós recebemos muitos doentes com vários problemas. Fernando Marte, médico tradicional, explica que não são todas as doenças que encontram solução na medicina tradicional. Ele revela que, em alguns casos, aconselha os pacientes a dirigirem-se à unidade sanitária. Algumas outras doenças, claro que a maioria das doenças, nós acabamos sempre aconselhando as pessoas para irem às unidades sanitárias para fazerem mais outros tratamentos. Porque, quando se trata de saúde, temos que ter muito cuidado olhando naquilo que está ao nosso alcance e também sabermos que alguma outra coisa precisará de alguns médicos. Mesmo reconhecendo a importância da medicina tradicional, populares aconselham a optar pelo tratamento hospitalar. Não apoia a ideia de se recorrer a curandeiros. O hospital é a melhor opção. No tratamento tradicional, só se gasta dinheiro sem retorno. Mas no hospital, há sempre solução. Nunca acho que a gente chega lá. Há diferença. Fico no hospital, tratam doenças de seguintes maneiras, fazendo análise. Nunca fui desde a minha vida, até agora. Mat, chama a atenção para a necessidade de os médicos tradicionais serem honestos. Não temos que enganar a pessoa. Se a acusação da pessoa é justa, temos forma de podermos explicar a pessoa, mas também não termos que arranjar conflitos entre ele e com a outra pessoa. Nós trabalhamos com a fé, como também nas igrejas trabalha-se com a fé, e daí confiamos a nós e os nossos conhecimentos, que são ao mesmo tempo batizados com os espíritos. A medicina tradicional em Moçambique é reconhecida através da Ametramo, Associação dos Médicos Tradicionais. Pois é, há médicos tradicionais sérios, hein? E de facto, é o que eu disse. Há doenças que o melhor a fazer é ir a uma unidade sanitária. É aquilo que o médico disse. Estas duas ciências sempre existiram lado a lado. Diz que uma complementa a outra. E é com esta notícia que nós vamos a um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco com mais notícias do seu interesse. Pega no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo. E de seguida, instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Média Inclusiva. Olá, bem-vindo ao segundo bloco do programa da TV Surdo. Olá. Surdos sentem-se excluídos do informe do Presidente da República sobre o Estado da Nação. Em causa, está o fato de não existirem intérpretes de língua de sinais nos discursos do Presidente da República. E muito menos durante as sessões da Assembleia da República. Surdos estão preocupados com a inacessibilidade do informe do Presidente da República sobre o Estado da Nação. Eles dizem que a falta de intérpretes na Assembleia da República impossibilita que saibam dos avanços e dos desafios do país. O fato é que dificultam que eles deem qualquer contributo. Esse informe só passa e as pessoas surdas não percebem. E nós já conversamos com a TV, com todas as televisões, porque nos programas devem estar lá integrados os intérpretes. Porque temos ali a televisão da TVM, mas precisamos de procurar uma outra estratégia de como fazer. Então nós queremos, porque na verdade às vezes são seminários, participam de jornalistas, falam de vários assuntos. E o mesmo que nem a Assembleia precisamos de ter este documento que diz que em qualquer lugar que for na sociedade a pessoa surda tem o direito de ter esta informação e perceber o que está a passar. Mas até hoje continuamos com essas barreiras. Para Ricardo Morense, Presidente Executivo da DEMO, os noticiários deviam ter interpretação em línguas de sinais. Deveria haver uma obrigatoriedade para todos os canais televisivos, a questão de língua de sinais, principalmente nos noticiários. Porque é preciso lembrar as televisões que elas, para além de serem privadas, têm uma responsabilidade social para as pessoas com deficiência. E para não deixar apenas à mercês da responsabilidade social, talvez fosse regulamentado. E uma das condições para a abertura desses canais fosse a questão da inclusão. Inclusão em termos de comunicação. Porque a maior parte das pessoas com deficiência auditiva acabam sendo deixadas à margem daquilo que está a acontecer. Rafael Chicano, Diretor de Informação da TV Miramar, convida os órgãos de informação a refletir sobre a inclusão no acesso à informação. Eu convido a comunicação social a fazer uma reflexão sobre este elemento. Como enquadrar, como inserir nos seus programas, na sua, no seu exercício, incluir informação que chegue às pessoas com deficiência. Chicano desafia a Rádio Moçambique a ser mais inclusiva nas suas emissões. E gostaria, por exemplo, não estou a ver como isso possa ser feito na Rádio Moçambique. Por exemplo, haver condições para que as pessoas que com deficiência auditiva possam ter acesso à informação que a Rádio Moçambique passa. Que é um órgão de comunicação por excelência em Moçambique, de maior dimensão, de maior cobertura. E tem um perfil de informação bastante variável, diria até exaustivo. Matrículas, previsão meteorológica, literatura, música, etc. Quer dizer, é o mais abrangente possível e trabalha 24 sobre 24. Em que medida a Rádio Moçambique pode desenvolver, por exemplo, programas que alcançam todos os moçambicanos? Em 2018, a Sessão dos Surdos de Moçambique Azul vai introduzir aulas de línguas de sinais para pessoas interessadas. Este é um fato. Não entendo porquê. Se o informe é sobre o nosso Estado, é sobre nós, os moçambicanos. De facto, é complicado. Enquanto isso, nós vamos fazendo a nossa parte, que é garantir o acesso à informação para todos os surdos. Por isso, a TV Surdo está a expandir-se a pouco e pouco. Sim, foram formados seis jornalistas surdos em matérias de produção de conteúdo de notícias com recurso à telemóvel, para poderem reportar o que se passa noutras províncias do país. A TV Surdo capacitou jovens das regiões centro e norte do país em produção de notícias. O objetivo é que eles sejam correspondentes deste órgão. O objetivo era com que eles recolhessem informações nas províncias, como é que está a desenvolver nas províncias, o que está a acontecer, entre outros aspectos, e poderiam ter essas informações para Maputo. E nós poderíamos editar e publicar. Os formandos dizem-se preparados para ajudar este canal a cobrir acontecimentos que se registram um pouco por todo o país. Esta é uma base, vamos desenvolver para melhorar, vamos arregaçar as mangas, não será fácil. Não vamos voltar e ficar relaxados. Vamos arregaçar as mangas e trabalhar, insistindo e melhorando o trabalho. Não devo voltar a casa e relaxar. O que aprendemos, devemos continuar a fazer o mesmo. Nuro Insufo é um dos formandos. Ele diz que, através do jornalismo, vai ajudar as pessoas com deficiência a ultrapassarem barreiras impostas na comunidade. A maior porcentagem dos surdos tem tido barreiras. O número dos surdos que trabalham é reduzido e muitos que trabalham são ouvintes com outras deficiências. A TV Surdo pretende ter correspondentes em todas as províncias do país. Nesta primeira fase, foram capacitados seis jovens das províncias de Sofala, Zambésia e Nampula. Nosso objetivo é divulgar informação sobre o país. Queremos que os surdos compreendam tudo o que se passa em Moçambique. A TV Surdo, em parceria com a Luana Semeia Sorrisos, organizou uma campanha de oferta de produtos alimentares para ajudar crianças a terem um Natal feliz. Os produtos foram ofertados por amigos da TV Surdo e pessoas que se solidarizaram com a campanha. Veja como foi o momento da entrega. Por ocasião da quadra festiva que se avizinha, a TV Surdo organizou um Natal solidário, com o objetivo de promover a inclusão social e garantir que crianças com deficiência na cidade de Maputo tenham festas condignas. Tínhamos como objetivo começar a desenvolver atividades de responsabilidade social para apoiar as crianças com necessidades especiais. Porque elas não podem estar excluídas. Nós próprios a TV Surdo somos o exemplo de inclusão. Percebe? A nossa equipe integra pessoas com quase todas deficiências. Pessoas com deficiência física, pessoas com deficiência visual, surdos. Bem como pessoas sem alguma deficiência, porque é isso que queremos para a sociedade, promover a inclusão. Os beneficiários levaram a iniciativa e dizem que é uma forma de combater a discriminação. E já há 12 anos que eu venho passar dessa situação, ser mãe do que especial. Nunca havia me encontrado com uma associação, com a cooperativa Luana. Pela primeira vez estou aqui nesta cooperativa como membro, como mãe do filho especial. Me sinto feliz, porque estando em casa eu me sentia sozinha, parece que sou a única que tem filhos especiais. Mas aqui, como estou se juntando com outras mães, me sinto muito confortada e me sinto segura. Já não sinto aquela discriminação, já não sinto aquele medo que tinha antes. É uma iniciativa muito boa, bonita. E agradecer o apoio que tivemos hoje pela televisão, foi um serviço surdo. E não deixem esse coração, façam o que fizeram por essas crianças deficientes. Não façam só para nós, façam para outras que necessitam. Recentemente, estar aqui a presenciar esse momento com as estresses especiais é de muita alegria e também provocou-me a vontade de chorar, tive lágrimas na vista. Familiares de crianças com necessidades educativas especiais revelaram que seu maior desafio é a inserção social. Pois, a comunidade não está preparada para lidar com estas crianças. Meio mais velho tem 12. Já aprendeu muita discriminação, muita fala, porque se tem filho deficiente, é porque teve filhos com um homem casado, aquilo. Histórias que sempre aparecem para a pessoa falar. Temos enfrentado muitos desafios, muito menos nos transportes públicos, porque aqui em Moçambique não tem transporte de pátio para crianças deficientes com cadeiras de roda. Por exemplo, eu tenho que sair de casa com o meu filho na neneca, porque se eu levo a cadeira de roda, levo a cadeira de roda para a estrada, mas não vai ser fácil para apanhar a chapa, a cabo, atrasando para chegar aqui na escondinha. Esta iniciativa da TV Surdo foi organizada em parceria com a cooperativa Luana Semeia Sorrisos e beneficiou a cerca de 40 crianças. Muito obrigado a todos que ajudaram estas crianças. A cooperativa Luana Semeia Sorrisos trabalha com crianças com deficiência adversa. Nós vamos a mais um breve intervalo. Voltamos no terceiro e último bloco, com a rubrica Mais Vida e Aula de Língua de Sinais. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia Inclusiva. Olá. Olá. Estamos na última parte do nosso programa. Já sabe que este é o momento da rubrica Mais Vida e da Aula de Língua de Sinais. Na rubrica Mais Vida de hoje, conversamos com o instrutor da Banda Municipal de Inhambane, Mateus Henriquez. Esta banda atua em dias comemorativos em Inhambane e em atividades culturais. Olá, sejam bem-vindos ao seu espaço Mais Vida. Hoje, diretamente da cidade de Inhambane, a conhecida terra de boa gente. Vamos conversar hoje com Mateus Henriquez Mateus, que ele é instrutor da banda musical da cidade de Inhambane. Além disso, ele também foi delegado da província de Inhambane de Acamo e professor desde 1975. Muito obrigado. Senhor Mateus Henriquez, seu instrutor neste caso, pode nos contar um pouco o que é ser mestre regente A. Mestre regente A, para bem dizer, isso surgiu porque fui o primeiro músico aqui, do conjunto de onde nós estamos, porque fui o único que comecei em 1975. Eu iniciei essa carreira em 1975, depois de algumas pessoas que estão aqui, já que são videntes, de algumas aulas, noções de tocar. Então, quando reativamos esta banda, pararam de perguntar quem puder reativar, dar instrução a esta banda. Eu decidiu com ele, eu e ele vamos instruir os outros. Assim, já começamos a instruir. Primeiro, não acreditavam, mas depois acreditaram porque nós demos sinais já, no dia em que nós começamos a tocar, demos sinais de haver qualquer coisa. Começaram já a surgir em chefes para ouvir. Então, no dia 3 de dezembro de 2012, inauguramos a banda. E qual é o seu contributo a nível da banda? Qual é a sua função na banda? Sou músico A, noto os tons. Então, eu endireto os tons para os outros também saberem tocar. Dua instrução nos instrumentos. Por exemplo, eu toco todos os instrumentos, além do instrumento do trombone de vara, que é este aqui. Agora, mas todos os instrumentos eu toco. Agora, dou instrução a esses instrumentos assim, que ela não consegue, então dou instruções também a outros instrumentos. Podemos ouvir algum som do mestre? Podemos. Podemos. Pois é, música Mamana Maria. Como é que é? Mamã Rosita. Uma lenga-lenga. Música com boa humildia, não é? E quais são as outras músicas que são interpretadas através desse instrumento? Músicas revolucionárias, músicas fúnebres, marrebentas. E para o 2018, há uma proposta de lei de promoção e proteção do distrito das pessoas com deficiência, que vai ser submetida na Assembleia da República. Quero saber, Matheus, se a lei de proposta será aprovada pela Assembleia da República, o que acha que pode se mudar a nível da sociedade, das pessoas com deficiência? Primeiro, é seguirmos aqui o nosso lema, nada para nós sem nós. Exato. Esse lema é muito grande. Porque se nós nos deixarmos inferiorizados, as pessoas também farão a mesma coisa. Exato. Mas se nós nos tirarmos da deficiência de que nós somos iguais, embora, por exemplo, agora eu não vejo a cor, mas sou igual a partir de tudo que os outros também estão. Para ver, agora partilho na música, com os outros. Eles não me deixam. Temos acarrinhado, temos andado ali, vejo em vejo. Então, vê os outros. É para que é deficiente. Então, vão informando também os outros. Agora, o que eu queria muito é dar, das nossas estruturas também, em vez de dar somente anzol para irmos apanhar o pão ou o peixe lá, dar escolas, por exemplo, aqui, aqui em Namban, são clubes feitos por um de nós que também esteve lá na escola central da Beira. Agora, deve ser mesmo uma escola que acata. Nós já temos aqui os deficientes auditivos, os da Azulmo. São as pessoas de língua de sinais que também não têm nada, somente falam da maneira de casa. Com este ensinamento do instrutor, Mateus, Erick Mateus, a nível da província de Nambanes, nós nos despedimos com promessa de cá voltar daqui a sete dias. a todos que estiveram na nossa companhia e, pela preferência, o nosso muito obrigado e pela vasta equipa que tornou possível este programa. Até lá. Bonito de se ver Pois, vamos à aula de língua de sinais. Olá! Seja bem-vindo à aula de língua de sinais. Aprenda os sinais das frutas. Banana Laranja Maçã Manga Não se esqueça de exercitar aí em casa. Tchauzinho! Até a próxima! E assim termina mais uma edição do nosso programa. Vão votos de que tenha festas felizes e, claro, com juízo no lugar. Aproveite para avaliar o ano de 2017 e perspectivar o 2018. Olhe para os erros cometidos e para aquilo que de bom fez, para ter um ano muito melhor. Obrigado pelo calor da sua audiência e fique bem! E aí E aí E aí E aí E aí